Isso aí galera, Johnny do Carmo aqui com vocês, mais uma vez com o meu querido amigo Jefferson Silva nos violões aqui, é isso aí. Tudo bom, Johnny? Opa, maravilha, Jequinha. Isso aí, hoje a gente escolheu um som da hora, um som que eu gosto da garalha, um negócio da hora. O que é que a gente vai fazer, Jefferson? Hoje nós vamos fazer uma do Stone Temple Pilots. Blush, grunge, da hora. E vamos lá, Stone Temple Pilots, certo Jequinha? Mas antes, 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 vou falar para essa galera se inscrever no canal, ativar as notificações aí no sininho, deixar aquele joinha para a gente, que aí ajuda a divulgar mais o canal. E a gente fica feliz, eu fico muito feliz quando a galera dá aquele joinha, a gente se sente bem realizado. É isso aí, Johnny. Então bora lá, Stone Temple Pilots, Blush! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí